Há pessoas que passam toda uma vida na igreja sendo filhos de Deus, filhos do rei, portanto príncipes, pertencentes à família real, mas não conseguem sair do estágio de preparação, não crescem, ficam estagnados, não são aprovados e não avançam para o próximo nível até chegar à maioridade, ou seja, o status de maturidade necessária para herdar tudo o que Deus preparou antes do seu nascimento. E uma das coisas que faltam para essas pessoas é a atitude. Tem que haver uma mudança e a grande maioria não quer mudar. Essas atitudes só irão mudar quando houver uma mudança de pensamento. E a mudança de pensamento só irá acontecer quando houver uma mudança de crenças. Uma das grandes diferenças de uma pessoa de sucesso para uma que não tem sucesso é a atitude. O sucesso não está relacionado a nível de inteligência, nem a grau de escolaridade. Grandes empresários não têm um segundo grau completo, outros nunca fizeram uma faculdade, mas são pessoas que enquanto alguns veem problemas, eles veem oportunidades. Em Mateus capítulo 4, verso 17 diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento quer dizer no grego metanoia, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança de ideias e em hebraico mudança de direção. Jesus nos convida para uma transformação mental e de direção, onde antes caminhávamos para a perdição eterna, mas agora recebemos a sua luz em nosso caminho e passamos a andar nos caminhos do Senhor rumo à Nova Jerusalém. A palavra arrependimento não quer dizer como muitos pensam e falam sobre voltar ao passado e se sentir mal pelo que você fez. Isso não é arrependimento, é remorso. Nascer de novo não muda a sua mentalidade. Chegou a hora de tomar uma atitude e querer mudar. Jesus veio trazer uma nova ideia, um novo estilo de vida. E aí, você quer mudar?